Música Ocorreu nessa terça-feira no Palácio Piratini um encontro entre as Secretarias Estaduais de Obras, Habitação, Desenvolvimento Rural, Economia Solidária e do Gabinete dos Prefeitos, com representantes dos municípios que decretaram situação de emergência após a forte tempestade que atingiu o Estado no dia 12 de abril. No encontro, foram debatidas soluções para as cidades abaladas pelo temporal. A Defesa Civil do Estado foi acionada em um primeiro momento para as ações de socorro, assistência e restabelecimento. E após isso, foi prestado um auxílio na documentação e vistoria dos locais atingidos. A cidade de Cricilmal, na região celeiro, foi uma das mais atingidas. Perdeu 35 pontes, mais de 300 bueiros e cerca de 1.500 quilômetros de estradas que deverão ser refeitas. Isso. Obrigado.